Música Música Esse prank foi inspirado por French pranksters called No Música Galera, vamos repetir aqui uma gravação de um canal gringo Hey VamosTP. Mas não há problema, porque nós temos 3. Piquem ao vivo, reagindo, você sabe o que quer dizer? Eu gosto muito do vos sautas. Sim, eu gosto do vos básicos. Eu não gosto do vosagrares, você sabe tudo. Porque, antes, você está bem dozzado. Você está lá no grau. Você está lá no grau. Ele me tue, ele me tue, ele me tue. Você está com o cara da televisão? É Keva Dams. Sim, Keva Dams. Com o cara Keva Dams. É enorme. É moleque! Cá me met des efeito khan. Étoiles me mettochal. Cá é por isso que eu vivo ao festival, para ver as efeito. Ela é? osa no final? De. Na hashtag. Gé awesome virus. Espaz de bataño. Ça brúne, enculeiro. Salope. Tu sens que, quando Decona, ele faz um... on se sente. É. É. É, 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 é tu veiás. É só sei, é, é, é. É, é, é. É, 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 é! É, é, é. É, 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 é. É que não sei que eu tenho saca de vacant, a minho, eu à mim. Abonnez-vous à la chaîne !